E como muita gente tava esperando, imagino eu, tamo aqui voltando com o nosso deus do Arém, aonde a família só vai crescendo. E no último vídeo, acabamos com ele acordando no meio da noite com uma metralhadora apontada na cara, que era dessa mina rosinha, que tá perguntando se ele realmente é o herdeiro da escuridão eterna, ou se ele usou algum truque sujo pra roubar as habilidades do Long Ming. E ele tá ali, oh, oh, calma aí que isso não é brincadeira não, vira essa arma pra lá. E essa mina rosinha é uma das irmãs do Long Ming por juramento, ou mais conhecida como a Diabinha. E nosso Proto tá ali perguntando se ela é uma das guarda-costas, e vai levando um giro só pra ficar esperto, esfoliou o travesseiro do cara todo. E aí a mulher pergunta o que aconteceu com o Long Ming, e aí o Proto explica as paradas de que a alma dele tá dentro do corpo dele. Mas faz silêncio aí, oh, senão quem vai morrer aqui sou eu. E nessa ela vai toda chorando abraçar ele, mas hoje não, porque se o negócio levantar, nós tá fudido. Aí o Proto fala pra ela levar ele naquele lugar amanhã à noite, e tá aí nós no outro dia. A Rosinha tá vigiando a porta toda acordada, porque tá cheio de home querendo entrar. E o porquê disso é porque o Proto foi se enfiar naquele lugar, com conteúdos ilícitos indicados para menores de diabetes. E por isso lá dentro tá cheio de mulher perto dele que tá ali todo doido, porque o negócio tá fazendo efeito. E as mulheres vão chegando perto do cangote até que não dá e ele sai gritando dali. Enquanto a Rosinha tá lá de fora, tu morreu aí dentro, foi? E o Proto lá com aquela cara de tu não sabe a minha dor, já que o maluco jogou aquela maldição bem doida nele. Então eles vão andando pela rua e a Rosinha vai falando pra ele que pra ele receber o trono, ele precisa virar um guarda estelar antes. Só que aí o Proto para e vai bater um mijão ali no beco. Até que lá atrás tem uma bolinha branca com uma boca quicando no chão. E quando ele pega o negócio, aparece a mamãe do bicho, que era um caçador nível demônio devorador. Enquanto isso a Rosinha tá lá chupando seu pirulito, até que ela vira pra trás e o Proto tá quase sendo comido pelos bichos. E ela só chega dando tiro em todo mundo e zoando com a cara do Proto. Só que lá no alto aparece outra mulher, que a Rosinha fala que foi quem trouxe esses bichos pra cá. E essa é a tia da Rosinha, a pessoa que ia se casar com o Long Ming depois que fizesse 20 anos. Só que aí ele foi comprar um cigarro e sobrou pro Proto. E ela chega lá embaixo falando que não vai se casar com alguém como ele. E por isso se ela matar ele agora, ela não precisa se casar. E essa pessoa aí é a dama abençoada pela lua azul, a Mu Yan Yan. E nessa ela foi jogando o cabelinho pra trás e o Proto começa a pirar lembrando que ele foi rejeitado por uma mulher bonitona que deu essa mesma jogadinha de cabelo. E parecida até demais, mas levou um pé na bunda. E agora ele tá ali, deusa? Olhando todo enfeitiçado pra mulher, que entra logo com um tapão na cara dele que sai voando. Enquanto a Rosinha tá brava ali atrás. Aí a mulher fala que é melhor matar do que casar com um homem que vai pra aquele tipo de lugar. Só que aí vem um bichão e morde a metralha da Rosinha. E a mulher vai andando ali pra finalizar o Proto depois do tapão. Até que uma mão aparece na frente quase pegando ela. E você achando que o Proto ia ficar quieto? E é nada. Ele aparece falando que o tapão acordou ele pra vida. E que nenhuma deusa veio visitar ele nos seus 3 anos de cama no hospital. Só que agora o nosso Proto acabou de notar algo. Que ele não é o único herdeiro do trono. E ainda assim ela veio direitinho pra ele. E tá com ciúme por ele ter dado uma passadinha ali. Então você na verdade se apaixonou por mim, né? E ela puta da vida já começa liberando o poder falando que os outros dois já estão casados. Então seria essa a famosa pegadora de casados? Só que o Proto continua tomando bolada na cara. Até que ele cai do chão e nada bem se o cara já usa os seus poderzinhos e suga todo mundo. E depois ele levanta falando que na verdade ele não quer ser o rei estelar mesmo que todo mundo tá querendo isso. Mas não tem jeito, né? Vamos ter que fazer isso. Só que nessa vida ele vai viver é do jeito que ele quiser. Aí a mulher até fica assustada porque lá atrás a Rosinha que tava na barriga do bicho. É, não foi só a metralhadora que levou mortidão. E ela começa a abrir a boca do bicho falando que ela só usa uma arma porque a habilidade dela é forte demais. E ela pode acabar matando alguém se com uma arma já não matasse. E a habilidade dela é a de nível R, células fortalecidas, que deixa a bicha com uma força sobre-humana. E já joga o monstro lá pra fazer uma vitinha no céu enquanto ela vem pra cima da tia arregaçando o chão, já que ela desviou. E pior que ela nem imaginava que a Rosinha era tão forte assim. E pra isso tá acreditado, não julguem o livro pela capa. Só que aí a mulher lá em cima começa a usar o poder doido, olhos da lua azul. E quando ela usa isso nos dois, a espadachim só passa a presente mandando a mina logo pra sonhar com o pão. Mas aí o nosso gado não perde a oportunidade e pula pra pegar ela que desmaiou. E agora tamo de volta na casa e a mulher acabou de acordar assustada com aquele ataque que ela levou. Então ela vai andando e tá ali o Pruta sentado no murim da casa conversando com a espadachim que tá lá em cima da casa. E eles tão conversando que ela tem observado o Pruta o tempo todo, já que tem muita gente que quer passar a faca nele. E se ele continuar gentil desse jeito, ele vai caçar jeito de morrer. Enquanto a mulher tá lá dentro lembrando que foi ele que salvou ela, mesmo ela querendo matar ele. E ele tá lá fora mesmo que eu não esteja interessado no trono. Eu não posso deixar a minha linda esposa morrer. Até que ela abre a porta e o Pruta fica todo envergonhado, já que ele tava ali dando uma de machão. E ela chega já falando que nunca vai se casar com ele, nem pensa nisso. Enquanto o menino ali tá todo quebrado. Aí a espadachim até levanta falando que se ela tentar alguma gracinha, ela vai usar o fio da espada dessa vez. Aí a mulher até treme na base e pula pra cima chamando seu pássaro negro. E agora parando pra pensar, essa menina deve ter alguma habilidade pra domar os caçadores. Igual ela tá fazendo aí. E a espadachim já tá querendo cair no pau com ela. Mas o Pruta fala pra esperar, já que a mulher tá perguntando se ele realmente quer casar com ela. Aí agora tá os dois sozinhos em cima da casa. E a mulher tá falando que ele não é tão ruim assim pra quem ela não usar ninguém. Então ela continua falando que daqui a um mês acontecerá uma competição de guardiões estelares. E se ele conseguir vencer e se tornar um guardião estelar, então ela aceitará sua identidade. É galerinha, parece que vamos ganhar uma esposa grátis hoje. Mas aí, nessa tal competição haverá duas rodadas pra escolher o pessoal. Que vai ficar no lugar dos guardiões que morreram nas lutas contra os caçadores. E no total vai ter aí 72 guardiões. E o Pruta loco direto ao ponto sem perder tempo. Então se eu ganhar, nós vai se casar? Mas pode tirar o cavaleiro da chuva, porque é só o primeiro passo pra ele dar o trono. É que o casamento acontece só quando ele virar o rei das estrelas. E ela sai falando que o guardião mais forte era o Longming, o herói que cuida do palácio. E você não é nada comparado a ele. E o Pruta, porra, não fala isso não, será que eu sou feio? Só porque eu não tenho cabelo branco, né? Isso é trapassa. E ela termina falando que os que falharem na primeira rodada não poderão participar outra vez. Então pro Grota é tudo ou nada ou fica sem nada. E é claro que ele vai participar disso aí. E agora um mês depois, tem um alucão com os bujigangas no braço falando que esse clima é tão forte. Porque essa é a arena sagrada para os guardiões estelares. E assim vai juntando uma galera pra entrar na competição. E até uma treta acontecendo ali no meio. Onde o bonitão de óculos mandou um vera no gelo no figurante. Enquanto o povo tá tudo surpreso. Porque esse é o guardião rank S no décimo lugar. E também sobrinho de Longming, que as meninas já ficam tudo a caidinha. Até que o maluco das bujigangas chega querendo arrumar treta com ele com seu poder de fogo. Mas aí a mulher lá começa a falar e todo mundo para. Porque ela é a juíza seletiva. Então já que tá todo mundo aqui, bora começar. Só que a futura mulher do Pruta levanta a mão falando que tem mais um participante pra chegar. Então a juíza deu mais 5 minutos pra ele chegar. E depois de 5 minutos ela já vai começar. E tá lá o nosso Pruta todo estiloso de capa e tudo. Com as suas guardas atrás falando que aqui tem bastante gente. E eles não tão de bom humor não. Tão querendo passar a faca acusando ele de montar time injustamente. Mas quem vai participar aqui é só ele e a loirinha. Mas outra vez só pra fazer companhia mesmo. Então que assim comece a conferência de seleção. E um portal doido já vai abrindo ali. Só que o que vem depois daqui vamos deixar pra uma próxima né. Senão isso aqui vai dar uns 10 minutos. Então não esquece de deixar o like, se inscreve. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.